Pensando em comprar um presente de festas de fim de ano pra alguém? Ou para você mesmo? Que tal um dinossauro? A Dino Collection tem vários tipos de dinossauros, animais e até mesmo itens para o seu diorama. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto em qualquer compra. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 3x sem juros. É Natal, ou se passou o Natal, não perca tempo. Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Jurassic World Evolution. Pessoal, eu estou na Nigéria. Faz de conta que é a Nigéria, né? É um safari que eu criei. Nigeriano, pessoal. Olha só que coisa linda. Nós estamos aqui na África e, meu, esse safari está simplesmente incrível. Aqui eu tenho 5 espécies de dinossauros. Todos os dinossauros africanos. Oranossauro. Nós temos também o Nigersauro. Nós temos Quentrossauro. Também temos espinossauro e o Sucmimo. Só que é o seguinte. O Sucmimo e o espinossauro estão brigando muito recentemente. Olha só que bonito que está aqui a entrada do safari. E eu vou estar sedando o espinossauro para transportar ele para outro lugar, pessoal. Eu tenho um safari no Quênia do John Hammond também. Que é muito N vezes maior do que esse meu safari aqui. Olha só que legal, cara. Esse safari aqui realmente também temos uma zona de fósseis. Então, meus amigos, eu preciso ver aqui. Pronto, que eu vou entrar aqui. Já vi o lugar. Então, aqui não é tão grande quanto o safari do John Hammond. Eu estou passando aqui devagar para não atropelar ninguém. E o meu safari não é tão grande quanto o safari do John Hammond. Mas, mesmo assim, é um ótimo safari. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do safari para vocês. Tem um novo carro que está saindo por ali. Eu já vou trocar aqui para colocar para sedar, mano. Então, eu vou deixar como sinalizador primeiro só para vocês. Vamos dar um passeio aqui pelo meu safari. Aqui na Nigéria, meus amigos. Para quem não sabe, eu já morei na Nigéria. Isso eu estou falando real, tá? Eu morei na Nigéria em 2000. E foi uma experiência muito bacana. Passei uma temporada... Uma temporada, acho que foi em alguns dias na África do Sul. Mas eu morei, realmente, alguns meses na Nigéria. E foi uma experiência, assim, que eu nunca vou esquecer. Apesar de não ter visto nenhum safari, né? Porque a região que nós tínhamos... Nós estávamos lá na Nigéria era uma região... O lugar onde tinha o safari, na verdade, era uma região onde nós não poderíamos entrar, né? Como cristão, lá era perigoso ter ataque e tudo mais. Isso em 2000, hein, pessoal? Olha só. Olá, senhor. Olá, Marei. O pessoal está fazendo um passeio aqui na África, pessoal. E, finalmente, eu estou realizando o meu sonho de fazer um safari nigeriano. Eu usei a ilha nublar como molde. Olha só isso aqui, ó. Oh, oh, calma, 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 senhor. Olha só. Temos alguns Nigersauros já aqui. Vamos cortar o caminho, porque aqui é o lago dos Nigersauros. Aqui os Nigersauros vivem com muita tranquilidade, cara. Muita tranquilidade. O espinossauro vive brigando com os Mimos. É coisa territorial mesmo. Então, eu vou dar uma chegada lá para a gente transferir o espinossauro para um safari maior, pessoal. Sim! Tem um safari maior, como eu falei para vocês, do John Hammond lá no Kenia. E... Oh, 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 calma. Nossa, quase que eu bato aqui nessa pedra. E é um pouquinho mais para frente. Olha só. Temos uma pequena manada de Kentrossauros. Olha só. Eu tenho, se não me engano, aqui são cinco Kentrossauros. O John Hammond tem outros Kentros, cara. O grande aqui mesmo é a... Aqui, ó. Está vendo o Kentrossauro? Oh, oh, calma. Dado que o Kentrossauro é meio temperamental. Inclusive, tem uns Kentrossauros lá em cima. Olha. Tem um aqui. Tem mais dois lá em cima. Completando cinco Kentrossauros. Oh, oh, oh. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Aqui é o lago onde o Espinosauro geralmente se encontra. Olha, os Sukumimos estão ali. Então, eles ficam brigando um com o outro. Eu acho que já vi o Espino. Já vi. Olha, ele está lá do outro lado, ó. Lá do outro lado. Está vendo? Bom, ai. Meu Deus do céu. Calma, Kentro. O Kentrossauro não é muito legal ficar perto do Kentrossauro, não. Como eu falei para vocês, os Kentros, eles gostam de bater nos carros. Eles realmente são bem... Bem ariscos. Olha lá vem o Sukumimo. Os dois Sukumimos, ó. O casal. Já estão correndo para lá. Porque eles sabem que o Espinosauro está chegando na região deles. Então, eles já correm. O Kentrossauro está vindo para cá. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E, ó, o Espinosauro está ali. Ele está deitado, se não me engano. Olha só, o Espinosauro está deitado. Para, para, para. Para. Oh. Mas cadê o cara que está aqui? Ah, você está aí atrás, senhor? Só estou vendo o seu joelho aí, mano. Então, vai lá, velho. Com você. Olha lá, o Espinosauro está deitado, pessoal. Então, é o seguinte. Nós vamos trocar a munição. Vamos sedá-lo. Vamos lá. Droga, ele levantou. Ele viu a gente atirando e nós não acertamos. Acertamos o primeiro. Lá vai o Espino. Vamos lá. Acho que acerto agora. Perfeito. Acertei mais uma. Vem ele. Ele está vindo para cima do carro. Meu Deus. Cai logo. Cai logo. Cai logo. Ele vai cair na nossa frente. Ele não caiu. Ele está todo molenga. Caiu. Nossa, cara. E olha aquilo. O Quentrossauro está brigando ali com o Suco Mimo. Eu preciso tirá-los de lá. Eu preciso tirá-los de lá. Primeiramente, eu vou já usar o negócio para medicá-los aqui. Meu Deus do céu. Calma. Quentro. Droga, mano. Eu não posso deixar que eles morram. Nossa. Não, 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 não. Droga. O Suco Mimo vai acabar matando. Nossa. O Suco Mimo matou o Quentrossauro. E esse amigão vai ficar aqui também. Meu Deus do céu. Eu preciso buzinar. Sai, sai, senhor. Sai, senhor. Dinossauro morto. Ai, mano. Que droga, mano. Lá vai ele. Beleza. Então é o seguinte. Eu vou arrumar esse lance. Os Quentrossauros invadiram aqui. Não é um bom sinal. Então eu já vou pedir aqui para a equipe retirar o espinossauro, pessoal. E levar lá para o Quênia. Bom, pessoal. Aqui estamos nós no parque do John Hammond do Quênia, pessoal. E, cara, esse parque é simplesmente maravilhoso. Vocês podem ver que as pessoas chegam via helicóptero. E aqui ela já tem a recepção. Olha só, cara. Está lotado esse parque. Tem muitas pessoas, muitos trabalhadores. Olha só. Mas também tem muitos turistas. Temos aqui alguns hotéis. Cara, a área comum aqui desse lugar é realmente maravilhosa. Temos dois hotéis. Temos banheiros. Tem aqui uma lojinha de presentes. Aqui uma lanchonete. E, meu, é claro que precisa ter segurança. Então nós temos toda a segurança aqui dos guardas florestais, dos abrigos de emergência. E é claro que aqui é onde muitas criaturas são cuidadas. Muitos dinossauros são cuidados. Se desenvolvem. Tanto os filhotes como para o corpo de veterinários. Cara, realmente é bem bacana. E olha só que lindo é o parque aqui do Quênia, do John Hammond. Como vocês puderam perceber, eu acabei utilizando aqui o de 93, né? O Jurassic Park de 93, a Ilha Nublar de 93. O espinossauro está caindo aqui, ó. Ele vai vir para cá. Esse lago foi projetado para o espinossauro. O espinossauro tem aqui alguns peixes para ele se alimentar. Não tem apenas cinco espécies de dinossauros, como, por exemplo, o outro parque. Ele tem mais. Ele tem, se não me engano, acho que oito espécies, né? Então temos Nigersauros, Uranossauros, Quentrossauros, Espinossauros, Sucumimo. Tem Carcharodontossauro, que inclusive está aqui no seu território. Temos Majungasauro. E eu estou pensando em trazer ou o Lorotitan ou trazer o Carnotauro. Estou pensando em trazer, apesar de não serem dinossauros africanos, né? Bom, o espinossauro já foi transportado, então é hora de verificar se está tudo bem com ele. Deixa eu dar uma andada para cá. Olha só, cara. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Para vocês poderem perceber. Cara, realmente é muito bonito toda essa área, cara. Foi feita assim. Eu me empenhei ao máximo. Não sou nenhum grande construtor, mas realmente eu me empenhei ao máximo para estar fazendo essa área. Olha só, tem algumas cabras por aqui. Essas cabras não são bom elas ficarem andando nessa região, porque o Carcharodontossauro... Aqui eu não tenho o Tiranossauro Rex, né? O Tiranossauro Rex é da América do Norte. Então, aqui o Carcharodontossauro é quem reina nesse lugar. E agora tem o espinossauro. As criaturas aqui, os dinossauros, apesar disso... Olha só a quantidade de dinossauros. Você vê o tanto de ícones, né? Isso tudo aqui, meus amigos, são Oranossauros. Eles são lindos, são maravilhosos. Apesar que eu recebi o chamado de alguém... Deixa eu ver, ó. São 12 Oranossauros que eu tenho, mas aqui não tem 12. Ah... Ah, olha só. Tá vendo, ó? E ele tá com conforto abaixo. Então, esse aqui é um dos chamados que eu tenho para fazer hoje. Juntamente com verificar se o espinossauro está bem. Aparentemente, o espinossauro está bem. Olha, ele está ali se alimentando. Ele chegou cansado, né? A viagem é muito cansativa, né? Então, a gente vai dar um rolê aqui em volta desse lago. O lago do espinossauro onde ele vai viver. Eu duvido muito que ele vai sair daqui para se alimentar dos Oranossauros. Talvez ele acabe brigando aí com o Carcharodontossauro por conta daquilo. O Carcharodontossauro vem beber água. Aqui é o lago mais próximo para ele. Então, ó. O espinossauro aparentemente está ignorando o Carcharodonto. Deixa eu já pegar a câmera aqui para a gente poder ver, ó. Ele viaja toda essa região aqui para beber água. caça as cabras dele por aqui, mas ele mora ali próximo daquela árvore. Está vendo? Então, é bem próximo ao território do espinossauro que está olhando aqui para a gente. Está analisando, mas não creio que ele vai nos atacar, né? Porque o espinossauro, ele está em uma área muito grande. Ele está confortável ali. Então, sair do conforto dele para caçar, sendo que ele tem peixe próximo, eu não sei, né? Para ser honesto, eu não sei. Bom, é claro que eu também tenho majungasauros. Eu chego a considerar os majungasauros como os leopardos, mais ou menos. São um safári africano. Já que ele não é tão grande como o Carcharodonto. Só que ele é muito poderoso. Ele é muito imponente. É um casal. E ele é muito rápido. Então, assim, ele pode não ser tão grande quanto o Carcharodontossauro, mas ele atrai muitos olhares. É um carnívoro, né? E ele é muito rápido. E ataques aos visitantes são esporádicos. Então, às vezes, acontece de um majungasauros atacar um veículo, né? De alguns... Como é que se fala? De alguns visitantes, de alguns turistas. Bom, chegamos aqui, que é o território dos Kentrosauros. Kentrosauros, eu tenho que tomar absoluto cuidado. Porque os Kentrosauros, como eu já falei pra vocês, eles são bem temperamentais. E diferente do outro parque, onde eu tenho só cinco. Aqui eu tenho oito Kentrosauros. Eu tô bem no meio deles. Tá, calma, calma, calma. Eu tenho que espantar. Se ele entrar aqui no meio da mata, eu não vou conseguir pegar. Eu tenho que ficar aqui, ó. Pronto. Vamos lá, senhor. Vou trocar aqui pra sedar. O Oranossauro tá bem aqui em cima. Olha, tem Kentrosauros chegando. Preciso ser rápido. Ai! Meu Deus! O que entrou? Acertei mais um. Cai, cai, cai. Beleza, ele caiu. Vamos dar o fora daqui, pessoal. Vamos dar o fora daqui. Porque os Kentrosauros, olha, já atacaram o veículo. Cara, eles não brincam em serviço. Eles não brincam em serviço mesmo. Já deixa eu pedir pra equipe já. Tá transportando aqui o Oranossauro até o território dos outros Oranossauros. Eles são bem unidos. Eles são bem unidos. Mas esse aqui, infelizmente, acabou se desgarrando dos demais, né? E o veículo... Nossa! Eles ainda estão bem bravos. Olha, tem um bem atrás de mim. Então, melhor eu ir embora. Vou fazer o seguinte. Vou tacar um sinalizador. Não, 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 senhor. Calma. Calma ali, ó. Pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Aqui não. Tá, aparentemente ele vai embora. Beleza, consegui, consegui. Nossa, cara. Foi por pouco. Ele vinha pra cima. Eu taquei o sinalizador. Pra vocês verem que os sinalizadores funcionam também, não apenas com os carnívoros, mas também com os herbívoros. E olha, tem uma capra por aqui. Aqui é o território que nós estamos entrando. É o do Majungasauro. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente consegue... Ah, não. Um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. O território dos Majungas. Isso aqui ainda é território do Cárcarodonco. Vamos ver aqui, ó. Pronto. A gente pode virar pra esse lado, ó. Cortar um caminho, né? Mais rápido. E olha só. Ali está o casal de Majungasauro. Eu não vou nem me aproximar muito. Ó. Eles estão olhando. Já viram. Então, eles... Como eu falei, eu considero eles aqui os leopardos. Aquele ali, ele tá meio estranho. Ele tá meio que fazendo posição pra atacar. Ele tá olhando, ó. Será que ele vai me atacar, cara? Não. Parece que ele desistiu. Parece que ele desistiu. Aquele Majungasauro saiu correndo. Eles são muito espertos. Eles buscam uma emboscada. Fazer emboscadas. E... Ai, meu Deus do céu. Ele tá vindo pra cá, né? Ai, ele tá vindo pra cá. Corre. Corre. Meu Deus. Não, 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 não. Não, acessa, acessa. Ai, meu Deus do céu. Cara, que droga. Nossa, o carro ficou só o bagaço, cara. 25%. Tem que voltar logo, mano. Meu, corre, corre, corre. Deixa eu só tirar aqui, ó. Senhor. Ali, ó. Vai pra lá, Majunga. Ali, ó. Vai lá na sua comida, vai. Ali é território. Ali, ó. Aqui saem algumas cabras. Ali tem comida pra eles. Vai pra lá, senhor. É, não adianta fugir pra mim, mano. Vocês me conhecem muito bem. Pronto. Lá foram eles. Então, eu vou deixar esses sinalizadores aqui. A minha sorte que a cabeça... Ai. Calma. Tem visitantes. Sempre que tem visitantes aqui, eu tenho que fazer escolta. Vamos fazer escolta aqui, ó. Vamos fazer escolta aqui, porque toda vez que eles entram na região dos Majungas, como eu falei, há risco de algum acidente. Inclusive, o Majungasauro tá olhando os carros. Ó. Ih, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Já vi tudo. Não. Ele tá vindo pra... Ai, ele tá vindo pra cá, mano. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre. Vim com o carro. Vim com o carro. Vim com o carro. Corre, não, árvore. Meu amigo. Como eu tava falando, a sorte que o que me atacou foi o Majungasauro. Ele pegou em cheio o carro. Mas foi o Majungasauro. Majungasauro. Se fosse o carcarodonto, a coisa teria ficado pior. Apesar disso, o carcarodonto, o sauro, a gente não viu ele de perto. A gente viu ele de longe. Ameaça de dinossauro. Ai, mano. Já até sei quem é. Sabia. Olha lá, ó. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Eu sabia, cara. Ocorrências assim com os Majungas é terrível. Acabei de sair de lá. Acabei de bater o carro de novo. Acabei de bater o carro de novo, cara. Ocorrência assim, cara, é terrível. Vamos lá, vamos lá. Olha só o carro do jeito que tá. Eu vou ter que chamar uma outra equipe aqui pra cuidar dos Majungas. Cadê o carro? Fazer escolta aqui desses carros aqui, mano. Olha só como é que tá detonado. Cadê? Olha só tá o carro. O outro acabou ficando pra trás. Pessoal, tá bem aí? Nossa, Jesus. Cara, olha o jeito com que eles deixaram o carro. Vai, senhores. Pode ir embora aí. Tá todo mundo bem aí no carro? Tá todo mundo bem? Deixa eu se aproximar dele aqui. Tá bem aí, tia? Tá, aparentemente tá todo mundo bem, cara. Mas olha o estado que o carro ficou. Vocês viram, mano? É isso que eu falo. Tem que tomar cuidado. Principalmente aqui. É... Safari, né? Safari, assim, tem riscos. Mas graças a Deus, todo mundo aqui do Safari, do Kenya, do Jotaro, do Jurassic Park, Kenya, são muito bem treinados. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não encontramos, não tivemos problemas com os carcarodontos... Com o carcarodontosauro aqui no Kenya. Lá na Nigéria, creio que vai ficar tudo bem. Porque entrou o sauro lá. Vai ficar de boa. O Sukumimo, eles apenas defenderam o território dele lá naquela briga, né? A sorte que a gente acabou tirando o Spinosauro de lá, que senão ia dar muita treta. Muita briga mesmo. Bom, e aparentemente eu não estou vendo o carcarodonto. O que é... Vocês ouviram? Não sei se foi o carro. Não sei se foi o carro, mano. Eu estou ouvindo, mas será que é o carro, mano? Deveria dar para sair para consertar o carro, né? Bom, eu vou dar uma andada para cá. Deve ser o carro, mano. Deve ser o carro que está fazendo barulho. Na moral, mano. E eu, hein? Vamos voltar logo antes que aconteça alguma coisa. E... Calma, velho. Calma, já estou sendo do carro. Não é para ser do carro. E vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Deixa o like, compartilha, claro. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar. Com mais um vídeo aqui no nosso safari no Quênia ou na Nigéria. Que a força esteja como... Ai! Com você sempre. E tem que fazer revisão nesse jipe aqui. E tem que fazer revisão nesse jipe aqui.